Aqui meus amigos, ó, isso aqui é a patroa, a primeira patroa daqui da cidade coluna, que já trabalhou muito nas nossas estradas aqui, ó, no nosso município, aí ó, aí ela está aqui, ó, na Casa de Cultura do Mata Virgem, do Patrimônio Histórico, aí nós vamos entrar ali, ó, vamos mostrar todinho pra vocês ali, ó. No dia do casamento, era usado pra levar a roupa do noivo. Essas aí? É, as canastras. Interessante, viu? Vai, dá, tu vai. Agora, o mais incrível é que essa chave, a coincidência, né, ela é uma chave grande, né, e ela veio de São Pedro. São Pedro? Estou curioso com esse aqui, Gênesis, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui? É esse aí, ó. Ah, rapaz, aí é o que eu gosto. A coisa que eu mais gosto quando... Esse aí... A coisa que eu mais gosto nas visitas... Isso aí é porque você sabe, né? Vou dar uma pergunta, vou dar uma briga. Ó, aqui, ó... Se você pegar o mapa do circuito turístico, trilhas do Rio Doce, lá de Valadares, você vai ver aqui, ó, todas as cidades têm o seu ponto turístico. Coluna, qual é o... Coluna, qual é o principal? Aí é a Casa Cultura, né? Reconhece. Nós temos a visão lá fora do Casarão Mata Virgem. Subindo a escada. E aí, Gênesis, tudo bem com você? Oi, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Hoje, meus amigos, hoje nós estamos aqui na Casa de Cultura Mata Virgem. Aproximadamente nove quilômetros da cidade coluna. Vamos aí hoje mostrar pra vocês. Nós vamos entrar ali, ó. Filmar todinho ali pra vocês. Nosso amigo Gênesis vai estar lá dentro. Vai mostrar pra nós. Todinho vai explicar. É um lugarzinho, meus amigos, muito gostoso pra ser visitado. Aí há muitos amigos aí que nem conhecem esse lugar. São nove quilômetros da cidade. Aqui na zona rural do Japão do Meio. E é isso aí, meus amigos. Nós aproveitando hoje, nós viemos na roça. E acabamos encontrando o Genusa e resolvemos fazer o vídeo pra vocês. E é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês que estão sempre nos acompanhando. E hoje nós vamos conhecer a Casa de Cultura Mata Virgem. Um grande abraço a todos vocês das roças, cidades, estados e países que estão sempre nos acompanhando. Um forte abraço. E vamos pro vídeo. Oi, pessoal. Hoje, meus amigos, nós estamos aqui no Japão do Meio. Nós vamos entrar aqui hoje, meus amigos. Vamos mostrar pra vocês a Casa de Cultura Mata Virgem. Um lugarzinho muito gostoso pra ser visitado, meus amigos. A vocês que estão aí na cidade. Às vezes estão aí procurando um lugar pra você ser visitado. Pode vir cá, meus amigos. É um lugarzinho muito bom. Vocês vão gostar demais. Aqui, da cidade aqui, ó. São quatro quilômetros e meio de terra. Vocês vindo daqui de Coluna. Aí é onde vocês vindo ali. Vão pegar quatro e meio de asfalto. Sauritu passando. A empresa. A empresa de onde passa aqui de segunda a sábado, meus amigos. Aí tem a área de lazer aqui, ó. Muito bacana o lugarzinho aqui, meus amigos. Pra quem quer ser... Pra quem quer visitar o lugar aqui, ó. Gostoso demais. Então nós viemos aqui hoje, meus amigos, mostrar pra vocês. Apresentar esse lugar maravilhoso. Aqui tem o... Aqui assim nós podemos ver aí, ó. Academia. O ar livre. Aí, aí, onde pode fazer os seus exercícios. Aí, ó. Minha esposa tá lá. Então, meus amigos, aqui nós vamos chegar aqui. E vou mostrar pra vocês ali dentro. Vocês vão ver, vocês vão gostar demais. Muito bacana o lugar, viu? Aqui tem uma placa aqui. Antes de eu entrar lá dentro. Nós vamos mostrar aqui. É o Sobrado. Casa de Cultura Mata Virgem. Aí já é bem tombada a nível municipal através do decreto. Aí o número tal. Aí depois pode dar um print aí e ler. Perfeito, né? Aí, meus amigos, a Casa Mata Virgem. Nós vamos entrar lá. Nós vamos subir e entrar em todos os quartos lá. Vamos mostrar pra vocês. Vocês vão gostar. Vamos entrar lá. Nós vamos... Procurar o nosso amigo lá. Ele vai apresentar pra vocês. Aqui dentro da Casa de Cultura Mata Virgem. Aí é uma área de lazer. Nós vamos entrar aqui dentro. Antes de entrar lá dentro. Eu vou chegar aqui próximo. Pegar lá mais... Vou completar aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. São... Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito janelas na parte de cima. Aqui à frente. Nós podemos ver. Aí, ó. É um lugar gostoso demais, meus amigos. É um lugarzinho pra quem quer visitar, ó. Aí é convidar todos os amigos. Aí, ó. Quem quiser vir, ó. Conhecer. As portas estão abertas. Pra vocês. E outros, amigos. Meus amigos. Descendo aqui, ó. Vocês vão pra sentido a São João Vigelista. Saem em Baguari ali. Próximo. Aonde passa o ônibus. Que é a empresa de ônibus. Que passa aqui de segunda a sábado. Empresa de ônibus. E aqui nós vamos entrar aqui. Mostrar pra vocês. Ó, já no ônibus. Aí, ó. O companheiro tá aqui já. Aí, meus amigos, ó. Bem. E aí, Genunes. Tudo bem com você? Sejam bem-vindos. Graças a Deus tá tudo bem, hein? Canal Colunenses de Minas. Isso. Ó, meus amigos. Nós viemos aqui, ó. Nós estamos aqui com o Genunes. Vamos chegar, ó. Aqui é o Genunes aqui. Ele vai apresentar pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui, meus amigos. Aqui é o estúdio, né, Genunes? É, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Em primeiro lugar, obrigado aí. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa, né? Vou deixar... E... Nosso canal Colunenses de Minas. Acertei ou não? É isso mesmo? Isso, Genunes. Nós estamos aí pra... Mostrar pros amigos, né, Genunes? E divulgar o seu trabalho. Primeiro, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, né? Que é mostrar as nossas riquezas, né? Não só de Coluna, mas também de toda a nossa região. Finalmente, né? Hoje chegou o dia. Hoje chegou, né, Genunes? Mostra então a nossa casa de coluna mata-vídeo, né? Aí, meus amigos, nós vamos deixar o Genunes falando e ele vai explicando pra nós. A cada quarto que nós entrar, né? A cada... Genunes fala pouco. A porta. E o Genunes é bom. Fala pouco. Isso. Então, aqui, na verdade, esse espaço aqui, ele faz parte, né? Da casa de cultura mata-vídeo, mas é um espaço de trabalho, vamos dizer, mais pessoal ou até mesmo profissional, né? Que são as realizações nossas, né? No sentido de propaganda, de gravação de comerciais, edição de vídeos. Fé. O nosso equipamento não tá aqui hoje, porque como eu estou morando em coluna, então o equipamento de edição e de gravação tá lá na outra casa da coluna, né? Mas é só rapidamente pra vocês entenderem que aqui é uma sala de produção e aqui é uma sala de gravação. Ah, é onde você faz as gravações? Aqui é o local, tá bom, o equipamento também não tá aqui, né? Microfone, cabo, só tá os violões. Aqui tá bastante bagunçado, até porque a gente tá morando em coluna, mas aqui é o local, você pode ver que a acústica aqui, ela muda, né? Então, aqui é o local que a gente usa pra colocar a voz, pra gravar, né? Isso aqui é um A? Pois, esse aqui é outro trabalho que a gente realiza, né? Que é o trabalho de reaproveitamento de material. Ah, sim, ó. São fitas VHS. Quem tem mais de 30 ou 40, assim como eu, vai conhecer, né? Que é o VHS menor e o maior. E como a gente já usou a fita, é um outro trabalho que a gente faz, né? De conversão da fita VHS pra DVD. Eu, terminando o trabalho, eu uso as carcaças pra fazer. Ah, certo. Poder, caneta, né? Suporte. Jairus, qual é o seu assunto? E esse? Esse aí eu não conheço, camarada, não. Olha, meus amigos, ó. E ele é um excelente cantor, viu? Esse aqui é 2003. 2003, né, Jairus? Essa foto é interessante porque essa foto, na verdade, foi o meu primeiro show solo em coluna. Foi no ano de 2003. Essa foto vai fazer 20 anos agora em junho. Passa muito rápido, né? Muito rápido. Aqui algumas bandas que a gente passou, né? Banda Reação Química, depois banda Estrada Calfe, lá em cima, depois carreira solo. Essa aqui é uma parte mais do nosso lado, vamos dizer assim, artístico, né, profissional, no rádio, na música, na locução também. Tá certo? Isso. Esse genúmes, né? Aqui, meus amigos, é uma pessoa... Nós vamos subir aqui em cima, vamos mostrar pra vocês. Aí vamos... A gente vai fazer a parte de baixo primeiro aqui, né? Aham. E depois a gente mostra lá em cima a parte maior do acervo. Essas fotos aqui, como eu tava dizendo pra você em off aqui, todas elas já estão na internet. Todas essas fotos aqui. Certo. Mas como eu faço esse trabalho aqui da Massa e Cor Ateliê, que é um outro trabalho que a gente faz com a Massa Corrida, eu resolvi pegar essas fotos até pra não perder e pra quem vier ter um acesso melhor, né, e poder pegar assim, a pessoa, às vezes, não quer o sol virtual, né? Então ele vai pegar. Aí eu aproveitei o meu útil agradável, fiz a colagem das fotos e o trabalho da Massa em Cor Ateliê. Então, mas essas fotos aqui, se vocês entrarem lá na internet, Casa de Cultura, Mata Virgem, no Facebook, no Instagram também tem algumas, vocês vão ver todas essas fotos lá, tá bom? Esse aqui é o espaço que nós dedicamos a figura, né, do Pato Sadi, né? Tem todo o trabalho dele aqui, ó. O que ele usava nas celebrações, chapéus, né, óculos, uns monóculos... Isso aqui já relíquia, né, gente? Isso aí, com a moto... Era aquele tempo, né? Exatamente. Você olha aqui, amplia a imagem, né? Então tem alguns monóculos aqui interessantes também, bastante interessantes, que contam, né? E ainda não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Aqui o espaço da Maria Leandro, né, que também faz parte da nossa história. Verdade. Todos esses rolos aqui, ó, de linha, todas essas bolas aqui, ó, passaram pela mão da Maria Leandro. Você acredita nisso? É. Que bacana. Ficou muitos anos aí fiando e pra comprovar eu fiz essa foto aqui dela. Essa foto é muito bacana. Eu usei como capa aqui do espaço. Ah, certo. Olha lá, a Maria Leandro em 2013, ó. Fazendo o que mais gostava. A foto que a gente fez. E tudo, você pode ver que é tudo reaproveitamento de material, tá vendo? Até pra fazer as colagens, isso aqui. Tudo isso é que faz, né, gente? Tudo isso é que a gente faz com massa de vida, né? Como te usa. Pra não jogar fora. Entendi. Transforma o lixo em arte. Aos discos. Você lembra da Serraí do Zé Leandro aí? É de verão. Aqui são alguns discos, né, que vieram de lá. Daquela época. Isso. O Wilson lá da WF, né, tava trabalhando lá no local e o Adalto pediu pra ele, ele nos doou. Ah, sim. Esses discos aqui pra casa. Acho que é Vídeo que chama, não sei direito, o nome desse tipo de discos. Eu esqueci. E corta muito, muito, corta ainda. É muito perigoso. É, aqui. Esse espaço aqui eu dediquei à documentação, né, porque aqui tá o Manoel Donato, que é o grande responsável pela construção da casa, né, ele começou tudo. Certo. O Manoel Donato é a sua esposa, Maria Sanclen. Ele é meu tio e ao mesmo tempo meu amor. Ele criou o meu pai, né? Aqui em cima tá os documentos dele, né? Aqui, campo de voleibol construído na gestão do Prevete Sebastião José Lopes, de 1972. Essa plaga. Eu não tinha nem nascido ainda. Só de 78. Eu não sei não. Pertencia ao João do Bairro e o Marco Antônio, lá da Ômega. E esse daqui é o? Esse daqui são os documentos. Ah, os documentos. É, os documentos do Manoel Donato. Aqui tem uma parte que é também, uma parte bastante bacana do nosso trabalho, que é essa beca aqui, né, que nós ganhamos lá na cadeira número 9 da Academia Columência de Letras e Artes em Coluna. E aí eu tenho a honra de dividir. É, rapaz, sim. De estar junto, né? Com esses... Dividir, não. Somar, né? Junto com os demais comprados. E aí fazer parte da Academia. Eu sou uma pessoa esforçada, viu, gente? A gente só tem boa vontade mesmo. Ah, isso é muito esforçado. É a relíquia também? A máquina. Lá em cima tem mais. Tem mais? Essa placa aqui a gente vai colocar lá. Ah. É assim que finalizar a obra, gente. A gente coloca lá o sobrado de Casa de Cultura Mata Virgem, é bem tombado a nível municipal através do decreto-lei número 65 de 8 de novembro de 2013. Quase 10 anos já que a casa é tombada. Já tem tempo, né, gente? E a nossa casa, além de ser tombada como patrimônio histórico, ela também é o principal ponto turístico de coluna. Pouca gente sabe disso. Ah. Se você pegar o mapa do circuito turístico Trilhas do Rio Doce, lá de Valadares, você vai ver aqui, ó, todas as cidades têm o seu ponto turístico. Coluna, qual é o ponto turístico de coluna principal? É a Casa de Cultura, né? Reconhece? É verdade, rapaz. E não fui eu. Não foi o genúcio que escolheu, não. Foi o próprio circuito que escolheu. O próprio circuito, né, gente? Escolheu. É mesmo. É um lugar de turismo, por isso que é um cara que tem que ser visitado, né? Então, além de ser tombado como patrimônio histórico, é também o principal ponto turístico. Aqui, rapidamente, é a nossa biblioteca. Biblioteca. Pode entrar aqui, se for vontade, e fazer rapidinho, então fica grande o vídeo. E o genúcio fala muito. É, o genúcio é bom. Aí, o que acontece? Essa biblioteca, apesar de ela ser pequena, ela é muito rica. Rica que eu digo em conteúdo, né? Certo. Muita coisa legal. Muitas enciclopédias. Hoje nós temos aí o Google à nossa disposição. Mas o legal... Mas já ajudou muito, né? E ajuda até hoje, né, genúcio? O mais bacana é você pegar o livro físico, né, e fazer ali a sua pesquisa. Com certeza. É legal, o virtual ajuda, mas o livro físico, eu acho que força mais a nossa memória, né? A máquina é cortar grama. Essa aí, a noite a gente já não... Daqui pra lá já é a cozinha, né? Já não faz parte da... Aí, meus amiguinhos aqui, ó. É tudo na madeira, ó. Tem quantos anos vocês se casaram, já? É de 1938, né? Trinta e cinco anos, né? É de 1938. Esse ano, o completo é de 85. É tempo. Agora nós vamos subir. Acho que é. Depois você faz a soma aí. É, nós... Coloca nos comentários aí. É de 1938. 1938 pra 2014. Aí, meus amiguinhos, agora nós vamos subir aqui, ó. O Genúcio gosta mesmo. E eu também já gosto da mão andando. É legal, parte boa aqui. Isso aqui é em coluna, meus amiguinhos. Coluna Minas Gerais. 9 quilômetros, né, Genúcio? É, 9 quilômetros. Do asfalto aqui dá 4.7 caindo. É, próximo mesmo. É. Garzinho. Se você quiser dar um geral aqui, depois a gente explica o espaço. Certo. Dá um geral pra todo mundo... Mostrar aqui, quer dizer? Mostrar e depois eu explico cada espaço aí pra facilitar, né? Aí... Muito interessante, viu? Isso. Aí... Eu faço luz e energia. Certo. Lampiões. Lamparinas e carosene, né? Ferro de passar a brasa. Outros lampiões também. Você vê, irmão? Quanto é... E as... Doca, né? Essa aqui parece que eu já vi. Há muitos anos aí, ó. Essa aqui é a testeira da mula guia da tropa do Senhor Guiar. A família nos doou junto com essas canastras, as canastras, baús, né? Ah, sim. Isso aqui, ó. Pra quem não sabe, no dia do casamento, era usado pra levar a roupa do noivo. Essas aí? É, as canastras. Interessante, viu? Né? Aí amarrava-se com as cordas e levava no longo do noivo. Você vê, Gênero? Aí aqui tem mais, né? Mais luz e energia, lanternas, né? Tem tudo aqui, lamparinas. Aqui, esse espaço aqui chama... Pesos e medidas. Certo. Medida de tempo, relógio. É. Pedra, peso, mais relógio, neta, quarta e prato. Ah, interessante. Quarta, neta e prato. Aí você vê? Esse aqui do meio corresponde a dois e meio do prato. De lá. Uma neta, que chama. E aqui é a quarta. A quarta, até que já veio o prato, agora essa do meio. São dez pratos, né? A quarta são dez pratos. Quem souber, deixe no comentário. Isso. Isso aqui já é o golpeão. Esse aqui, na verdade, é a serra. É a serra, né? Serra. É mesmo. O golpeão aqui, ó. Ah, é a genúncia. É. Verdade, Abra. O golpeão são... É um segundo de dois. É menor, né? Uma serra menor pra cortar as toras. Isso aqui é pra abrir, pra cortar, fazer as tábuas. Você vê? Aqui é o espaço. Nós estamos no espaço ferramentas. Interessante, viu? Rapidamente, né? Pra não ficar muito longo, mas tem foice, tem... Aqui, a máquina de plantar. É. Você já plantou, você já colocou. Eu plantei um dia atrás, eu estei vir brincadeira, não. É, então. A sua esposa tava lá plantando também. Tava lá. A serra aqui, ó. Essa que é a serra. Ah, é mesmo. Duas. Aquela tá mais completa. Aham. Né? Ó a foicinha. Legal, né? Bom demais, viu, rapaz? Aqui. A chave, genúrgão? Que tamanho de chave é essa? Essa é a imagem... Agora, o mais incrível é que essa chave, uma coincidência, né? Ela é uma chave grande, né? E diz que... E ela vem de São Pedro. São Pedro? São Pedro do Intimirim. Que isso? Mas como? Eles falam que ele tem a chave do céu, né? Coincidentemente. Essa aí tá... Ela veio lá... Agora é que eu fui ver, mano. Essa aí, ó. É um vídeo antigo, hein? É, até... O mundo era bem mais lento. Até rodava. Fazia para discar, né? Esse aqui também, pra mim, isso é novidade. O fax. Esse é o fax. Eu não me lembro. Não? Não. Isso aí não lembro, não. O fax. Aqui são algumas câmeras também. Câmeras fotográficas. Aqui um gravador pra reportagem. Pra você que passe uma antigamente. Vai, você vê? Tem um desse aqui. Interessante, né? Vou fazer celulares. Aqui são latas de cerveja que vieram lá do sul. Elas estão todas vazias. Mas são latas de cerveja, eu... Estavam todas cheias. Eu aziei pra diminuir o peso aqui. Ah, sim. São marcas de... Algumas marcas do mundo, né? Certo. Porque meu irmão, ele mora no sul, em Curitiba. E tá mais próximo lá da Hortomperfest, lá na... Né? Aquele festival que tem. Certo. Então ele conseguiu essas latas. Tem latas aí dos anos 90. Tem outras. Tem Itália. É mesmo. Alemanha tem bastante. Tem algumas, né? A Skolk. Nossa, é das antigas. Antiga, né? Sei, na época da festa com o Nesco, quando tava iniciando a festa, cê lembra? Se essa aqui é antiga, imagina essa. De verá, mano. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui, essa aqui é antiga pra caramba. Era de ferro, parece. Não é alumínio. Ué, essa, né? Parece ferro. Ué, é bem diferente, viu? A lata mais estente. Propaganda da Skolk. É mesmo. Tá aí, ó. Legal. Beleza. Aqui é o espaço da cultura indígena. Certo. Tá conseguindo captar direitinho. Tá, Genoso. Beleza. Aí, pau de chuva. Espaço da cultura. Machadinha. Cultura indígena. Aham. Índios pataxós, né? Nós estamos na semana aí do Dia do Índio. É mesmo. É até legal a filmagem ser hoje. Esse aqui é da cultura quilombola. E eu cheguei na hora certa, Genoso. Cheguei na hora certa. Tudo acontece no momento certo. Tudo. Esse é da cultura quilombola lá de Minas Novas. Certo. A necessidade faz com que o ser humano tenha vontade. Então, eu acredito que quando você tem uma necessidade, você olha uma raiz e vê um cisne. E você vai vender isso, vai transformar em arte e vender pra sobreviver. Então, eu acredito que a necessidade traz a vontade, né? Com certeza. Traz os tambores. Aí, nós compramos lá, foi fazer um curso em 2010. Aí, o homem pensante aqui, é bem característico lá do Jequitonha, né? Aí, o homem pensante. É mesmo. Ele quebrou aqui, mas aí eu coloquei. Aham. O homem sentado e pensando na vida. Isso é na madeira, Genoso? Não, é barro. É, deu barro. Tudo barro. Ah, esse aqui parece que é madeira, né? Esse, tudo aqui é madeira. Ah, certo. Esse aqui é o caroço de mangro, que vira peixe. Ué, e não é que é um peixe mesmo? O carocinho de mangro vira peixe. É mesmo, rapaz. É. Aí, transforma em arte, consegue viver e sobreviver. E essa aqui é uma casa de manibondo, livraria. Olha só. Vai. Será que isso é a engenharia na vida? Nunca, né? Interessante, né? Como que eles conseguem fazer? Como pode, é perfeito, né? O prédio. Aí. Manibondo Livraria, que chama. Como? Manibondo Livraria? Mas, realmente, é assim mesmo, Genoso? É como se fosse um livro. Nunca vi, viu? É. Nunca vi. Não queira ser picado por mãe. Nossa, você está doendo. Aqui é mais um. Aqui são alguns produtos dos caboclinhos, né? Certo. A gente acabou não tendo mais apoio, que são os caboclinhos. Aí trouxemos as roupas para dar. Aí, ó. As roupinhas. Açainha dos caboclinhos, né? É legal. Interessante, viu? Uma cultura interessante de coluna aí. Aqui, eu estava falando para você. Antigamente, nós estivemos em coluna, através do Pato Sadi, tinha cinema em coluna. Certo. E uma dessas marcas aqui é do cinema de coluna. Acho que é aquela lá. Eu nunca vi falar, viu, Genoso? Primeira vez. Eu fiquei sabendo aqui, né? Aham. Aí, até o Toneco, que tomou a iniciativa de trazer para cá. Você vê, menino? É, essas máquinas. Uma é de São Sebastião do Maranhão, e a outra, aquela no canto, é de coluna. Coluna. Então, essa era máquina de cinema. É como se fosse um data show, né? Tem uma lâmpada aqui dentro. Certo. Como é que pode, né, rapaz? Como ela está aberta, aqui tem um alto-falante. A gente conseguiu, na medida do possível, reaproveitar alguma coisa, né? Certo. Que estava bem estragada, mas é só para exposição mesmo. Olha, meus amigos. Eu cortei o Genoso um pouquinho. Olha a visão, olha a visão. Olha a visão daqui, meus amigos. Como é que o lugar merece ser visitado, meus amigos. Olha lá, onde tem o... Olha, os meninos já estão treinando lá, o sapadão. Olha lá, os meninos, olha. Olha lá, eles estão treinando. Daqui a pouco tem... Tem jogo ali? É, ali é a Semave, né? A área comunitária de eventos Mata Virgem. Ah, sim. Onde acontece os shows do Ronaldo, né? Você já teve vídeo seu lá no canal? O Ronaldo, é. Já tem um vídeo no canal que você fez lá. O Ronaldo? Ô, Janine, essa máquina ali? Que relíquia, hein? Essa máquina é a primeira patrol de coluna, né? Essa é antiga, hein? Da época do nosso saudoso Sebastião Lopes. Eu acredito que ela é de 73. Essa é antiga, viu? Quem puder me corrija aí, por favor. Mas eu acredito que é de 73 essa máquina. E ela acabou vindo para cá, né? Porque ela não funcionou mais. Eu acho que ela está no lugar certo. Mas tal, o certo é que mesmo. Quem quiser doar alguma coisa antiga, às vezes tem em casa, às vezes está lá para... Para mim não tem semente. Pode trazer para cá que você... Pode trazer para a gente. Oh, beleza. Na verdade, o nosso acervo, ele só cresceu com doações. Com certeza. Aqui em casa o mesmo tinha 4 ou 5 itens aqui de casa. Todo esse acervo aqui, desde 2008 que nós começamos o projeto, ele cresceu com doações de vocês. Eu tenho que muito agradecer. É bom saber. Quem sabe aí tem alguém que está aí com... Às vezes está em casa, né, Genúcio? Manda para cá. Manda para cá. Aqui vai ficar guardado. Isso. A gente, a pessoa, não tem valor financeiro, mas tem um valor sentimental. Com certeza. É do pai, do avô. Traz para cá porque aqui fica guardado, fica apresentado. Com certeza, do gênero. E aí a gente distribui também esse conhecimento com as outras pessoas. Aqui é o espaço natureza exótica. Por que natureza exótica? Olha essa madeira aqui. O que mais chama a atenção é esse pau aqui. Essa madeira, ela cresceu e fechou. Certo, pois é mesmo. A gente sabe que essa parte é de cima por causa disso aqui. Mas é quase impossível você conseguir saber o que está virado para baixo ou para cima. Natureza. Aí tem a natureza exótica por isso. Parece um peixe isso aqui. O aí é verdade. Um S, a letra S. Esse aqui é a letra A. Por isso chama natureza exótica. Com certeza. Ah, sim. Aí eu mesmo nem sabia. Você fala já explicando. Ah, é mesmo? Por isso que é bom. Eu já tenho um conhecimento. Você já tem um conhecimento, já ajuda muito. Ali, dá para fazer um pé de mesa. Aquele traçadinho. Traçadinho. É mesmo. Esse aqui parece um martelo. Outros veem um machado. Machado Hércules? É. Muito pesado. Esse é pesado. Extremamente pesado. Só para a própria natureza, né? Então, eu só aproveitando aqui que já está no meio do vídeo. Certo. Você está falando dessa questão de você vir fazer a visita e ter alguém para te explicar. Ah, certo. Obviamente, dessa forma, a visita fica mais rica, né? Com certeza. Eu mesmo tenho natureza exótica. Você falando, o pessoal pensa assim. Exótica. Ele vai pesquisar. Mas será o que que pode ser? E ali vendo pessoalmente a pessoa institucional. O que que acontece? Nós temos muito que agradecer ao trabalho, né? Que foi realizado aí pela Prefeitura. Certo. Com a Secretaria de Cultura e Turismo. É no sentido, você pode até mostrar aqui enquanto eu falo, né? No sentido de fazer a restauração do nosso telhado que estava caindo. É protegendo, assim, o nosso acervo. Olha só que trabalho bem feito. Começou em 2020. Aí, por causa da pandemia, a gente só terminou no ano passado. Ainda tem alguns reparos para fazer. Você tem um fechamento ali, ó, para não entrar passarinho, para não fazer sujeira, né? Você vê que apesar de eu não estar aqui morando esses dias, está até bastante limpo o espaço, né? Por causa desse trabalho que foi feito aí pela Prefeitura. Foi um investimento muito bacana. Só que não é só isso. Agora é que vem a reclamação. Na verdade, a reclamação é um apelo. É um apelo. As autoridades constituídas, a Prefeitura, também a Secretaria de Cultura e Turismo. No sentido de a gente ter essa pessoa para me substituir no momento que eu não pudesse estar aqui. Porque hoje eu moro em Coluna, então, nossa, tem o nosso trabalho narrado, tem o trabalho na escola. Tem o trabalho com a LP4, propagando promoções, é que você mostrou no início do vídeo. Então, é muito puxado para eu estar aqui. Porque eu tenho o maior prazer, a coisa mais que eu sinto o maior prazer é receber vocês, igual eu estou te recebendo. Não, é maravilhoso demais, né? Mostrar cada coisa aqui, ó. Aí, a primeira vez que eu vim aqui, eu já... Aí, o que é feito, o vídeo vai ficar longo é por causa disso. Porque eu quero mostrar detalhes. Tem que mostrar, bom. Qual que é a minha sugestão, não é nem um apelo, não. Com certeza. É que a Prefeitura ou a Secretaria de Cultura treine uma pessoa, né? E se quiser eu ajudo até nesse treinamento, pra ter essa pessoa servindo como monitor aqui, pra gente ter um cronograma de visitação. Com certeza. Que não seja só no sábado. Por exemplo, o que é que aconteceu hoje? Coincidentemente, você estava passando e eu estava aqui no sábado. Mas poderia acontecer de eu estar num evento agora, trabalhando, porque eu trabalho no final de semana também. Sempre aparecem alguns eventos pra gente fazer. Então, é necessário que a gente aproveite agora, que a casa tá bonita, né? Tá bem organizada, bem pintadinha, com tudo. Você viu que tá um ambiente muito gostoso? Tá, tá bem gostoso. Vamos treinar essa pessoa, né? Pra que ela sirva aqui como um monitor no momento em que nós fizermos aí, montarmos esse cronograma, né? De visitação aqui. E com certeza, viu, Genúcio? Tá bom? E com certeza. Ó, Genúcio, não é nem uma crítica, não. É uma sugestão. Mas tá certo, ué. Porque eu gostaria muito de estar aqui, mas... Agora, quantas vezes eu passei aqui, ó. Eu passei na estrada aí, quero entrar pra me conhecer. Mas hoje, por coincidência, eu te encontrei. E nós estamos aqui, aproveitei pra hoje, eu passo o vídeo. Se tivesse um cronograma... Ah, de que dia que é? É sábado e domingo? É de segunda a sexta? É que tá hora, tá hora. Você poderia vir tranquilamente com a sua família, fazer a visitação, ter essa visita, receber o conhecimento de uma forma mais rica, mais completa. Com certeza. Tendo aqui o monitor, tá beleza? Ajuda muito. Ah, vamos continuar aqui rapidinho. Vamos continuar. Os amigos suais, ó. É muita coisa. E o Genúcio vai mostrar pra nós. É muita coisa. Coisa boa, hein? Aqui é rapidinho, porque esse espaço aqui, na verdade, é o espaço das máquinas, né? Certo. Eu ia escrever, é, mimiógrafo, as provas antigamente eram rodadas no mimiógrafo. Você lembra? Aqui, cheirinho de álcool. Eu lembro. A gente já ficava bêbado ao receber a prova. Ah, mas pensa quanto zero que eu já tomei nas provas. Por causa do álcool, não? Não, era preocupação mesmo. Aqui, eu ia marcar, descrever. Vinha que cheirinho de álcool. Caboinho. Ah, mesmo? Pode ver, rapaz. Pilão. Esse aqui era usado pra fazer a linha, né? Aham. Não é o TA, não. Seria um... Enfiador, vamos dizer assim. É, parece que sim. A linha. É. Não sei o nome. Quem souber o nome, coloca aí nos comentários, tá? Ajuda lá. É Genúcio não é bom mesmo. É do rasgado. Aqui, ó. Esse aqui é o... Amico Terrâneo. Olha o tamanho dessa telha. Diferá. E essa era grande, viu? Isso, pra fazer a telha. Aí, lá, tem um... Tem a curvatura aí. A curvatura, né, Genúcio? Ela é feita de baúba, né? Parece baúba. Tá maneiro, né? É. Bem levinha, né? Bem levinha. Tem a gangorra aqui também. Tem a gangorrinha, né? Aqui tem um... Nós temos aqui, ó... Isso é o que será, hein? Esse aqui é... Ah, o pilão. Ah, o pilão. É, isso aqui é uma arte que a gente fez. É, amor. Já chegamos no lugar, coisa boa, né? É. Esse aqui é aquele... Que fica embaixo do rodízio, tá vendo? O... O moinho d'água. Ah, o moinho. Escora aqui também, né? Vai formando isso aqui com o tempo, ó. Esqueci como chama... É... Esqueci o nome desse... Desse rapazinho. É, isso aqui é bem... Ele fica debaixo do... Debaixo do rodízio. Isso. Né? Aqui, ó. O medidor. É um metro. Uai. É mesmo? É um tipo de metro, né? Aquele que é... Na época, 100 gramas, 200 gramas. É bem rústico, né? Bem rural. É um balarinho. É uma bolsinha, né? Com chapéu. Isso. Aqui é arte. São artesanatos que a gente fez. Alguns cursos. Alguns cursos, né? Que nós participamos. A visão. Sempre tem a visão. Aí, ó. Sualho. Toda a madeira, meu amigo, ó. Uma moenda de engenhoca, né? Tudo. Aqui eu deixei aqui também. Outra aqui também. É aí. É porque, na verdade, é outra coisa também. Aqui também tem a parte de cá, ó. Isso. Agora aqui... Todos os casarões antigos têm o quê? Têm o santuário. Certo. Nós preservamos o santuário. Independente aí da sua fé, do que você professa ou não, essa aqui é uma questão cultural. Com certeza, né, gente? Todo mundo chega e pode ver. É a cultura. É, os quadros, né? O trabalho artístico. Com certeza. Então, independente da religião ou da fé que a gente professa, nós resolvemos preservar isso aqui, porque faz parte da nossa cultura também. Isso. Só para dar força, né? É o Padafonsso. Era ele? É. Parece que essa semana fez aniversário, né? De falecimento dele. Acho que foi em 2005, parece. Tem muitos anos. Tem parte. É, não. 18 anos, né? 2005. Aqui, eu queria saber se você vai acertar o que são essas máquinas. Essa, essa e essa. Não falo, não. Essa aí eu fiquei curioso. Só do encheira? Não é, não. Olha, aparece. Isso aqui é para fazer a hóstia, que é distribuído na comunhão. Ah. Essa lá na luz aqui, ó. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já tem um modelo aí de... Ah. Fechou? Interessante, né? Não sabia dessa. Essa é uma. Essa aqui é mais antiga. Essa também é outra. Mas essa também era a mesma? A mesma. São quatro máquinas. Você vê mesmo? Entendeu? Mexi na poeira. Eu já estou por cima. Não é. Isso aqui é o condicionário. Esse é antigão, esse aqui. Para subir com ele, eu tinha que desmontar. Pesado, né? Muito, muito pesado. Você vê? Mais leve. Olha aqui os oratórios, né? É. Nas casas, na cultura religiosa. Olha aí, pode verificar para você ver. O trabalho foi muito bem feito, ó. Bem, gente. Olha a gruça dessa madeira, Genúcio. Muito, muito. Que gruçura. Rústico, né? Isso que eu estou dizendo. A restauração foi feita pela prefeitura e eles preservaram o máximo que eles puderam. Ah, essa linha está boa? A gente vai deixar. Entendeu? Para manter a originalidade da casa. Ali, se vieram emendas. Olha lá para você ver, ó. Tudo fechado. É mesmo? Com as carinhas na entrada. Foi bem lacradinho, viu? Bem lacradinho. Bem lacrado. Foi com massa, hein? Isso aí. Olha a gruçura dessas madeiras. Quantos anos, hein, Genúcio? Casarão, né? 80 aí. Essa é o que? É, não tem. Acabou ainda não, gente. Calma aí. Mais aqui. Ó, chegamos aqui. Vamos aqui primeiro. Aqui. Aqui é a parte da... Maquinário. Maquinário. É. É maquinário doméstico, né? Ô, Genúcio. Esse, esse liquidificador. Esse é curioso. Meu Deus, esse é pesado. Esse é pesado. Olha só. Imagina. Não, pega o peso. Então, vê. O que é isso, Genúcio? Uns 10 quilos, ó. Ó, Genúcio. Mas o que tem pesado, Genúcio? Não se faz, mano. Esse é ferro puro, né? Aqui. Não, e olha o assunto desse vídeo. O que é isso, ó? É um liquidificador. Esse é pesado, viu, Genúcio? O que soltou? É um liquidificador. Rapaz, né? Entendeu? É muito grande. Então, esse aqui é um maquinário doméstico. Aham. Descascador de laranja. Você não deve ter visto ainda. Nunca vi. Isso aqui. Interessante também. Ó, vamos encerar a gente. Ó, é. Ô, meu. Isso aqui é a dona encerar a cara. Quanto povo já usaram, hein, Genúcio? Já fazia academia ao mesmo tempo, né? Na escola eu lembro uma coisa dessa. Agora tem muitos anos. Pra mostrar. Na secretaria. Exatamente. É muitos anos. Aqui, ó, moedor, né? Tem um moedor, moedor de carne, moedor de café. Engenhozinho, né? Engenhozinho. Esse aqui, ó. Pra debulhar o milho. Isso, isso. Essa marca aqui. Que relíquia também. As máquinas de costura, né? Temos até aqui moldes pra fazer as costuras. É mesmo. O chão aqui, ó. Gamela. Gamela, nós temos escorredor de prato que pertenceu à escola do Japão. Ah, também. Tudo bem. Aqui já é o maquinário mais da cozinha mesmo. Ali é mais variado. Agora aqui é só a cozinha. É, aqui dá. Apenas cozinha. Filtro. Nós temos aqui o bule. O bule. O suporte, né? É, quadro. Agora eu te pergunto. Você já imaginou quantos cafés foram passados nesse suporte aqui? Esse suporte pertenceu ao hospital de coluna. Imagina quantos cafés foram coados aí. Que tamanho, genuinho. Olha o tamanho disso aqui, cara. Rapaz. Muito grande, né? Gigante. Esse gigante. Esse aqui é o mais moderno aqui. É mesmo. Pra levar a marmita lá no mato aí. Usava. Ah, usava muito, né? Eu lembro. Pinha três marmitas. Espremedor de batata. Gênes, tem um curioso aqui. Que eu tô curioso com esse aqui, Gênes. Ah, o que que é? É esse aqui, ó. Esse aqui? É esse aí, ó. Ah, rapaz. Aí é bom. Eu gosto. A coisa que eu mais gosto quando... Esse aí... A coisa que eu mais gosto nas visitas... Isso aí eu fiquei sem saber. Vou até abrir aqui. Ó, aqui. O balde que usava muito também. Esse aqui. Esse eu já usei, viu? Ó, se você tiver aí uma... Aquele suportezinho... Tipo chuveirinho. Ele pode trazer pra gente pra completar. Ah, certo. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou explicar pra você o que é esse. Não, esse. Esse sim. Deve ter 150 anos de existência. Esse moedor de café. Moe-se tudo? Era muito chique, né? Se eu chegar pra visitar, aí a pessoa ia com todo carinho lá. Colocava o café aqui. Moia. Olha o suporte lá dentro. Que coisa, rapaz. A gavetinha, né? É mesmo? Não tá abrindo, que ia tá travado aqui. Muito antigo. Virava. Preparava o café. O negócio era mais romântico. Interessante. E essa coisa aqui, esse é um barril? Isso é um barril. Barril. Mini barril, né? É. O que tinha nele eu tomei tudo. Não, brincadeira. Brincadeira. Esse aqui é antigo. Você não bebe, como é que você toma tudo? Antigo. Bebe é controlado, né? É. Um pouquinho. Um pouquinho de cada vez. As conelinhas. É verdade. Esse aqui é mais pra... Isso é tipo uma misteira? É uma prensa legal. Ah, certo. Aí, esse aqui vem do sul também, ó. Torrador de café. Torrador de café. Abre aqui, né? Você abre, coloca o café. Ah, certo. Coloca em cima do... Né? O fogão lá e vai fazendo. Ou na fornalha, ou no suporte, né? Pra você. Com certeza. Você vê, rapaz? Legal, né? Demais. Embaixo a cabaça. E aqui, é, as cabaças. E outra coisa que eu vou passar pra vocês, a gente trabalha muito com reaproveitamento. É consciência ecológica. Certo. Ali é pneu, aqui é pneu. Aqui, a própria porta da casa, dos quartos, eu usei como bancada. Ficou bom, bem... Tudo é reaproveitável. Com certeza. Tudo sustentável, entendeu? Acho que essa consciência também, ela é importante. Ajuda muito. Olha lá, olha o ralador aqui. Isso aqui rala a mandioca e as unhas também e os dedos aqui. Isso aí rala mesmo. Isso aqui é legal. A cabaça. A cabaça, a levada. Eu já lembro de muita gente, quando era criança, o povo rastra, levando barroça. E é muito legal, você faz uma viagem. A parte da cozinha, né, gente? Isso aí é uma... A cozinha, os bulis, né? Interessante, viu? Os copinhos. Aqui, os copinhos aqui. A gente organizou, como eu tava te dizendo, na medida do possível, eu tentei organizar o que é de um assunto ficar junto. Dá pra facilitar mais. Com certeza. O objetivo da visita, né? É ficar mais completo, né? Olha esse, olha lá. Isso aqui são os cartuchinhos, os cartuchos que eram usados. Aqui, isso aqui é de caça. Ah, isso é de antigamente também? É. Isso aqui é um espaço da questão da caça. Ah, certo. Isso aqui é legal. Antigamente. Olha aqui, ó. A agulha, né? Isso é de quê? É de boi? São as injeções. Não, é de gente. Você é bobo desse tamanho? É. Você tá doido, né? O legal é que se você estivesse doente, é só de olhar a agulha, você já sarava. Você sarava rapidinho. Sarava? Já tô bom e tal. Essa aí não vai, não, meu. Despenso, meu. Isso aqui é só a parte mais da medicina. E aqui, tá finalizando já, gente? Calma aí, tá quase terminando. Tô falando demais, mas é a... Não, mas vamos mostrar, ó. É bom que... É a vontade de... É a vontade de conhecer também, né, Genúcio? É o entusiasmo, né? É, ó. E, Genúcio, quem quiser vir conhecer, ó, pode procurar você no momento, porque... A gente me procura, apesar de não termos aí o cronograma ainda, mas eles têm contato com a gente. Alguém... Pô, quem quer ir lá, não, vai ser o maior prazer, se eu estiver disponível, eu venho aqui. Certo. Com certeza. As pessoas podem até vir, só com a minha mãe aqui, ou com os meus irmãos, mas eu estando, eu te disse. É, fica até pra... Fica mais bacana, né? A gente bate um braço. Tem muita coisa aqui que eu nem sabia, eu fiquei conhecido através de você mesmo. Coisa boa, coisa boa. Aqui é a parte mais musical, né? Nós temos alguns equipamentos, cara, da rádio, Coluna FM, daqui, os discos. Esses daqui são relíquias, viu? Isso, são os discos antigos, né? Muito antigos. Você vê, rapaz? Esse disco aqui é histórico, ó, o Adeu, né? Não sei nem se eu falo, tô falando inglês de uma... O Adeu, né? Japones falando inglês. Ah, aqui, são os discos... Ah, outro fax aqui, ó. Outro fax. Ah, esse daí já é mais moderno. O Shiba. Aqui, é esse aí, né? Você vê, né? Aí, como que ele funciona por dentro, entendeu? Interessante, né? É o fax. Aqui, mais. Mais rádios. Olha os rádios aqui, ó. Essas asrelíquias. Opa, aqui já vem um antigão aqui, ó. Esse é bem antigo. Esse. É, esse é bastante antigo. Esse tem valor mesmo. Esses dois, na verdade, são antigos, né? É mesmo, Zenoni. Ué. Esse aqui é bem antigo, ó. Isso aí parece que é mais antigo de baixo ou são iguais, né? É, esse parece que é mais antigo ainda. É, é para os rebetes isso aí, ó. É. Esse aqui, porque esse é um rádio mais de mão, né? Esse aqui é um rádio de mesa. Com certeza. Tem um aqui que não é tão antigo assim. Tem esses aqui que são mais modernos. Tem esse que é rádio e toca-fita, né? Que é o dois em um. Tem esse equipamento aqui, ó. Que é o mesmo sentido lá, a questão do cinema. Seria o data show antigo, né? Ah. E esse aqui, ó. Tem uma lâmpada, né? Certo. Seria um retroprojetor com atalho. Esse. Antigo atalho. Ah, esse sim, viu? Você deve ter jogado... Você tem até o cartucho dela, Zenoni? Exatamente. Exatamente. Aqui, ó. É o joguinho que eu já joguei, viu? Aqui. Esse aqui é o... Também um retroprojetor. Fabricação alemã. Certo. Esse aqui é fantástico. Você vê, rapaz? Eles ficam aqui dentro, ó. Os slides ficam aqui dentro. Você joga. Como pode, né, rapaz? Passou aqui, ó. Ele já funciona. É, mano. Aqui são as televisões, né? Já são as antigas. O aparelhinho da Century, né? Que hoje não tem mais. É, já... Olha, várias televisões. Tempo lá fica moderno demais agora, gente. Tecnologia só... Agora, tem uma coisa que é muito interessante aqui. Que eu queria até pra fechar aqui. Vão ficar muito grandes. Isso aqui, ó. Essa maletinha. É isso aí que eu tô curioso. Porque eu já vi que você colocou ela. Eu fiquei curioso. O padre levava pra roça. Ah. E... Esse... Amplificador. Ele é colocado aqui, ó. Dentro, né? Normal. Dentro da bolsa. Certo. E ele falava aqui no microfone. Ué? É o microfone. Ah, é o microfone. Pra sair o... Pra sair o áudio. Aqui amplificava o áudio. Provavelmente ele ligava isso aqui no alto-falante. Onde, de repente, não tinha energia elétrica. Interessante. E ele falava e conseguia fazer... Você vê? Interessante. Celebração. Muito bacana. É, Genunes aqui. É, meus amigos. É isso aí, ó. Genunes já mostrou pra nós aqui, ó. Apresentou tudo pra nós. Nós entramos no casarão. Aqui, ó. Pode dar uma volta. Ó, Genunes. Tem um tambor aqui também, né, Genunes? Sim. Esse tambores aqui, ó. Tem. Tambores que... Fazeram parte aí dos instrumentos, né? Dos caboclinhos. Da época. Infelizmente, nós não temos, né? Já cultura aqui. Os instrumentos foram produzidos no ano de 2016, quando nós trouxemos aqui em coluna o Mestre Antônio, que ele é um mestre, né, na arte de ofícios, de tambores e de instrumentos pra folia de reis, pra congada, pra caboclinhos. Então, o Mestre Antônio, nós fizemos os cursos e os instrumentos ficaram pros caboclinhos na época. Você vê, rapaz? É. Tem um também aqui, ó, que eu vi de longe. A parte do instrumento também. É. Isso aqui lembra muito o meu amigo Joaquim Custódio, né? Na época dele? É. O tamanzinho do meu alô. Você vê, rapaz? É. Nós temos ali um outro instrumento de sopro, né? Qual que é o nome desse? É o trambone, né? Trambone, né? De pistão, né? Ah, então, assim. Espeçozinho aqui, então. Esse aqui é um dos primeiros de coluna, que já surgiram. É só pra exposição ao livro, né? Você veja, né? Aí, aqui, ó. Aqui nós temos alguns filminhos que eram usados na época. Ué. É, são, é, tipo, na verdade, é, ó, ó, ó. E usado no reto-projetor. Aquele reto-projetor que eu te mostrei. Aham. É o catecismo, né? Partes bíblicas, tá vendo? Ó, isso aqui também era da paróquia de coluna. Interessante, viu? E veio pra cá. Tá vendo os filminhos? Dá pra ver lá, ó. No reflexo, ó. Se você virar aqui pra luz, dá pra ver? Ó lá, ó. Aí vai passando. É mesmo. A história bíblica, ó. Tá conseguindo captar? Legal, né? Interessante. Tem vários, ó. Tem vários aqui, ó. Né? Aí você é todos são eles? Todos eles. É muitos. Pra cada... E essas partes aqui, é? Também, é. Também são filminhos, sabe? Ah, o senhor. Pra cada reto-projetor tinha um tipo de slide. Que coisa, rapaz. Ó, esse aqui mesmo, também é passar em bíblica. Por quê? Porque era da paróquia. E veio pra cá. Porque se não vem pra cá, se não tem a casa de cultura, meu amigo, isso aí já tinha virado lixo, já tinha queimado. Com certeza, viu, Gênesis? Amado, entendeu? Lugar muito bom. É uma luta, assim, diária, né? Que a gente tem de preservar a nossa memória, porque... Nosso objetivo aqui é passar o conhecimento, né? É aprender e, sem nenhum egoísmo, passar isso pras pessoas. Com certeza, viu? Aprender juntos. E há muitas coisas também, né, Gênesis? Hoje, a juventude que eu tá hoje... Praticamente eu não conheço nada hoje, assim. Rapaziada aí que tem... Antigamente assim. A rapaziada e a moçada que tem 20 anos de idade hoje não sabe o que é um aparelho de DVD. Com certeza. Vocês não viram o DVD funcionar? Já, viu? Eu não preciso ouro. É. Não, se vocês não viram o DVD... O que dizer, então, de um aparelho de VHS? Que é a fita VHS. É. Que a gente mostrou no início do vídeo. Então a gente faz o trabalho. Se você tem lá na sua casa, ou se você que tá nos assistindo e tiver fita de vídeo, é que conta a história de coluna. Manda pra gente, porque eu faço gratuitamente pra você a conversão do VHS pra DVD. A gente faz esse trabalho também. Você faz essas partes, tudo... Com o objetivo apenas de preservar a nossa vida. Interessante, eu nem chato isso aí. Então se me... Fazemos aí. E Zênulo, fala com você. De tudo um pouco, hein, Zênulo? Tudo um pouquinho. É, Zênulo. Eu faço tudo bem. Ah, mas faz. Zênulo, eu lembro você cantando na festa com a minha, Zênulo. Pois é, aquela foto lá. Locutor, é sério, locutor. Você é muito bom, viu? Estamos aprendendo. São 25 anos de estrada aí, mas a gente não sabe tudo. Todo dia a gente aprende alguma coisa mais. Ótimo, mas muito bom. Segura pra mim aqui. Eu tenho... Ao menos eu vou pegar o... Sai com o Zênulo aqui, ó. Sai junto. Passar a câmera pra minha esposa. Aí, ó. Aí, ó. Tá bom, Zênulo. Tá bom, Zênulo. Tá bom, Zênulo. Bora aqui, meu Zênulo. Esse negócio de aparecer, né, amor? Vou terrando aqui da nossa cidade aqui, ó. Tá pegando legal aí? Tá, tá sim. Contra a luz, né? Tá bom. Mas agora, o que que acontece? Nós ia da roça, gente. Aproveitando, né, Zênulo. Quero pedir a vocês que... Eu sei que o seu canal lá no YouTube é um canal que já tem muito sucesso. Acho que devido ao brilhante trabalho que você realiza, junto com a sua esposa. É a boa vontade que vocês têm de estar indo nos lugares pra contar as histórias da nossa coluna. Não só de coluna, mas toda a região. Mostrando, hein, Zênulo. Vocês mostram. Acho isso muito bacana. Pedir que você se inscreva lá no canal, né, Os Colunistas de Minas. Curta esse vídeo. Compartilha aí com seus amigos. Nós somos assim mesmo. Foi um bate-papo aqui numa entrevista. É um bate-papo. Foi um pego de surpresa, né? Exatamente. Ele estava passando, coincidentemente. Hoje nós não temos evento, né? E quando é pra ser, é. Então, Deus encaminha as coisas no momento certo. E eu acredito muito nisso, através da minha fé. Eu sei que há tempo pra todas as coisas, né? E é bíblico isso. E hoje chegou o dia que... Hoje chegou nós estamos a ver com vocês aqui. Então, não repare aí a simplicidade do trabalho, porque, na verdade, o que a gente quis mostrar nesse vídeo é trazer você pra dentro da nossa casa. É como se você estivesse aqui dentro, passeando conosco, né? E esse bate-papo descontraído. Mas se você quiser vir presencialmente, venha. Como eu disse, nós não temos ainda um cronograma de visitação. Eu tenho certeza que a Prefeitura vai tomar essa iniciativa, juntamente com a Assembleia de Cultura e Turismo. Fazer esse cronograma pra gente, pra que mais pessoas, né? Tenham acesso a esse lugar que é nosso. E quando eu falo nosso, é nosso mesmo. É nosso mesmo. Pra ser visitado, gente. É mais surdo que é minha. Aqui é de todo mundo. É assim nós convidamos todos os famílios da cidade, coluna. E se você puder, o nosso canal não é do tamanho do seu, não é um grande canal. Você tem o canal também, né, gente? É a LP4, pagando promoções. Se vocês se sentiram à vontade, entrem lá, inscrevam-se no canal. Lá tem muita coisa boa. Música, cultura, arte, a gente fala de coluna também. É mais ou menos o mesmo trabalho. A gente tá junto, né? E o nosso objetivo é de mostrar aquilo que ele tem de melhor. Já tem tanta coisa ruim na internet, né? Tem tantos fake news. Tanta coisa ruim na televisão também. E vamos bombardear as nossas redes com coisa boa. Vai tirar a nossa cultura, né? E você faz parte disso. Ô, Genúcio. Obrigado, né? Obrigado a você, Genúcio. Eu sou o senhor. É isso. Depois nós vamos marcar aí as próximas vezes. Vamos passar aí. Vem aqui. Vá da família. Tá bom? Beleza? Um abraço pra vocês. Muito obrigado, gente. Tchau, Atrônio. Colônia de Minas. Tchau, Atrônio. Tchau, Atrônio.